Sabe que eu tô trapando na boca Mal intencionada o jeito dessa garota Passo instigando hoje aqui na pavela Marquinha de fita, jotinho mostrando a popa Sarrando aqui pro vida louca, vem Na ponta da nobe cromada, passageira é cá também Sarrando aqui pro vida louca, vem Na ponta da nobe cromada, passageira é cá também Puma da braba, ela fica muito louca Ela só quer ir embora no nasce do sol Desce, tira a roupa, garoto Fica muito louca pra tropa do espanhol Desce, tira a roupa, garoto Fica muito louca pra tropa do espanhol Desce, tira a roupa, garoto Fica muito louca pra tropa do espanhol Chapadão de maconha, esse amigo te taca Arrebenta, tá chota a notinha toda Vai, toma piroca da garota Vai, toma piroca da garota Vai, desce, tira a roupa, garoto Fica muito louca pra tropa do espanhol Desce, tira a roupa, garoto Fica muito louca pra tropa do espanhol Chapadão de maconha, esse amigo te taca, te taca, te taca ratotito Chapadão de maconha, esse amigo te taca, te taca, te taca ratotito Vai, toma piroca da garota Toma piroca da garota Vai, vai, toma piroca Toma piroca da garota 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 Toma piroca da garota